Salve salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeozão pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, né filho de Deus? E hoje o Tropinha tá trazendo mais um a solo ranqueado, ó Tá caindo um cara aqui comigo Vou pegar esse MP40 aqui e já vou pra cima dele, mano Saiu aqui, não foi? Ué, aqui não foi, safadinho? Vai subir aqui? Tá aqui embaixo, velho, ó Calma aí, tô até ouvindo, deixa eu pegar essa plasma aqui Tropinha, eu já vou descer aqui pra buscar esse cara, mano Eu vou aproveitar que eu tô com arma de rush Já vou dar aquela avançada, tem que aproveitar o melhor momento Você não pode deixar seu inimigo lutear o máximo Porque se você deixar ele ficar bom Pra você ir pra cima dele Entendeu? Você vai acabar um pouco Vai dentro da desvantagem, toma aí, doidão Receba Valeu, dinagirical Eu morrei e faleceu, entendeu? Foi nada Ele tava bem aqui também, hein Vou pegar essa ficha dele aqui Vou deixar essa plasma no nível máximo Tô com 100 moedas Beleza, mais um inalador Vou ver se eu consigo encontrar mais moedas aqui Pra tentar fazer o máximo de kill aqui nessa partida Beleza, tropinha? Deixa o likezão aí no vídeo pra fortalecer Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo ao canal do Grilo Lights Vou jogar de um pinão, jogar de MP40 mesmo Seja muito bem-vindo, tropinha Deixa o like, se inscreve E é nóis, hein, doidão Só bora Marquei mais um alvo Achei mais moedas Chobrou o nome do alvo Volta o quê? Volta ZWQ Ei, que nome feio da God Serena é esse, rapaz Ele tá em quê? Tá em Cachusca, hein? Já vamos atrás dele aqui, tropinha Ó Vamos atrás do nosso alvozinho de cria, né, doidão? Já caímos aqui em cima dele Cadê ele, doidão? Cadê tu ele aqui, tropinha? Não sei se ele já me viu, mas eu já vi ele, né? Não corra não, rapaz Não corra não Ih, tem dois caras aqui, mano Ele tá trocando Toma aí, tropinha É mais de dois caras É mais de um cara aqui, mano Vê se eu consigo pegar alguém nas costas aqui Menino Devei um Calma aí, meu pai É movimento em tudo, tropa Menino do céu Calma aí Calma aí, doidão Misericórdia Corre, velho Esse cara aqui tá insano Ela que joga bem, tropinha E minha mira no bruto no fim da gota, mano Você tá correndo agora? Ai Morri Toma, doidão Valeu, filho de Deus Aí o que não é Já que a frente deu foi nada Misericórdia Jogava bem aqui, vô, tropa Vou ser sincero aqui pra vocês Esse Voltax aqui Não sei como era o nome dele Jogava bem, mano Menino Se eu não me tranca ali O pai vai de ralo, vô, tropa Tem alguém atirando aqui Tem alguém jogando carna de canhão aqui, mano Que isso Ó Negócio aleatório O cara nem sabe de onde é Marquei um cara no alvo No gás, quer dizer, né Vamos embora aqui 3 kills, 26 cara vivo Dá pra gente fazer muita kill aqui Nessa partida, hein, rapaziada Bora aqui Oxi De nada De nada, o cara apareceu aqui, mano Vamo aí Nossa, ele deu sorte agora Toma, rapaz Que isso Só na cabecinha Vamo Pegar MP40 dele aqui, ó Vamos sair desse gás aqui Senão não vai acabar É falecendo Menino do céu Minha MP40 tá como? Mistruada Rapaz Queria só encontrar um 4x aqui, né Pra gente tá colocando aqui na arma de plasma Mas não conseguimos encontrar Tá de boa 4 killzinha 23 cara vivo Dá pra gente fazer uns abatizinhos gostosinhos aqui nessas partidas ainda, hein, tropa? Só bora, Lidão Tá gostando? Já deixa o like aí pra fortalecer E é nóis Só bora Quem não deixar o like aí nesse vídeo Vai ter 7 anos de azar daqui pra frente Imagina, mano Você pegar 7 anos de azar aí Só porque você não deixou o like no vídeo Tem cara em cima do morro Tem cara aqui embaixo Eu vou aproveitar Vou pegar o daqui de baixo primeiro E como sou burro, né, mano? Bota MP40 na mão, é Olha que ele me ouviu, mano Ele não me ouviu, tropinho Ele aqui tá deitado no carro Ih, vai ter uma peitada, coitado Calma aí, doidão Misericórdia Coitado, tropinho Nem jogou, mano Vou lutear aqui Porque ele tem gelo Beleza Coranha 3 Gelo Nossa, o cara tá bem Vou até pegar essa tiradeira dele, mano Só pra jogar de 4x, tropinho O 4x é muito roubado Aí o chapati não tava querendo não Pro negócio Fala, tu O cara tava assim O cara tava deitado aqui Sem gelo, mano Que cara maluco, tropinho Morri Caraca, tudo isso pra pegar uma coronha 3, mano Quase que eu vou de rala Jesus amado Tomou dois capos, hein, doidão Tomou dois capos, doidão Toma aí na boca, rapaz Receba Agora eu quero saber como eu vou sair vivo daqui Vou trocar esse gás aqui Meu amigo Nossa, tem mais cara aqui em cima ainda Que isso Vai pra safe, doidão Minha mira não gruda nesse cara, mano Meu Deus do céu Vai pra safe, olha essa safe Olha esse cara dentro do gás Menino Mano, vai se embora, tropinho Vou deixar esse cara aí, rapaz Você tá maluco, rapaz Essa safe, doidão Se embora, rapaz Ele vai me atirar Quer ver, mano? Já morri pro gás, mano Duvido esse cara não morri pra esse gás, tropinho Olha esse gás, mano O gás tá lá em push knock Olha onde que eu tô, doido Seis kills já Tem três de cara vivo Mano, se eu sair vivo daqui Eu vou falar pra vocês, viu É um milagre daqui Deixa eu ver se eu tenho um super kit Nossa, eu tenho mais um super kit só Nossa, tem uma motinha aqui, mano Salvou Tem aqui, ó Se eu não tiver trancada, né, velho Se eu não tiver trancada, deu ruim, mano Ih, rapaz Só perdi meu tempo Mano, eu vou ter que arriscar aqui Pegar essa tirolesa, tropinho E obrigado a arriscar aqui, mano Se tiver alguém me marcando aqui na tirolesa, deu ruim Ainda bem que essa árvore tampa tudo, né Estratégia da Garena aí, doidão, ó Essa árvore aqui já tampa tudo Então, nossa senhora Que eu consigo sair vivo Aquele cara eu acho que não vai conseguir sair vivo de lá, não, rapaz Eu não vou mentir pra vocês Minha sem moeda Vou passar aqui na lojinha Vou ver se eu consigo comprar mais um ovo aqui Beleza Tem carro monstro ali Acho que vai ter mais peregrino por aqui Será? Ó, tem um peregrino aqui dentro, mano Tá aqui na lojinha? Não, tá em cima, trop Peregrino tá aqui em cima Beleza Marquei mais um alvo Fazer um gelinho aqui, ó Calma aí, doidão Calma aí, boba também Tá em cima Tá, achamos que a vida é um morango Ele pulou Ele pulou, mano Ele pulou, trop Pulou E correu, velho Calma aí, bomba de novo Calma aí, calma aí Calma aí É isso Meu Deus, tem cara aqui embaixo fazendo bomba Ah não Eu sei que tinha Tomou Meu Deus Meu Deus Eu sei que esse cara não ia morrer, velho Meu Deus do céu, doidão Que isso Do nada você me aparece Palácio Assombração Eu vi lá minha vida aqui, doidão Meu alvo tá aqui Meu alvo tá aqui por perto Calma aí que eu vou lhe buscar, doidão Pega essas paradinhas fora aqui Pega a munição CMG Beleza 200 munição CMG Não sei se tem mais cara por aqui Mas já vou em busca do meu alvo aqui Que tá correndo aqui na minha frente Já tô de 4x Tô de boa, tô tranquilo Caraca, sete e abate, rapaziada Sete e abate aqui na minha mão Calma aí Meu alvo tá correndo aqui na minha frente Corra não, doidão Corra não Não corra não Oxê Ai, mano Que erude, velho Ele tava paradinho pra mim, troca Jesus Tá de grosa, ó Calma aí, meu filho Misericórdia Peitada da peste Toma 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 Faz bomba aí, doidão Faz bomba aí Menino do céu Vai morrer pro gás Que isso? Errei rude aqui, troca Errei aquele rudezinho de cria Meu alvo tá com Gostosinho Pegar essa grosa dele aqui Legal Caralho de ferro Cadê? Já tá descendo? Poxa, já tá descendo Calma aí, rapaz Eitada da gota O cara tá me dando Menino Poxa, esse cara Toma Toma Que dói Beleza Calma aí, calcinha Angelical Vai vir um cara aqui na minha direita Eu vou fingir que não vi ele Quer ver? Toma Que ele não atire dali Se ele atirar dali vai dar ruim Ele vai querer atirar dali, mano Ali não tem como dar pixel não, troca Aí é difícil, né? Esse cara aqui tava bem, rapaz Ela tava insana, mano Insana Pega esse super kit dele aqui Muita sozinha CMG Beleza Tenho eu e mais dois, rapaziada Tenho aqui na minha direita Calma aí Vou pegar logo esse cara aqui Que ele tá chato, velho Calma aí, né? Calma aí Que eu não sou de ferro não, né? Doidão Essa aqui é minha É isso? Calma aí, calma aí Calma aí Minha fubei aqui Deu bom, deu bom Deu bom Que isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma aí Filho do cabrão Toma, rapaz Toma aí E aí Receba que isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa partida tava praticamente perdida Tropinha Que do canso peitudo, meu irmão Misericórdia Receba Tropinha Parte de insana aí Jogando solo, mano Solo ranqueada naquele Pixan da Totelso Pra cima Peguei quantos pontos aqui Nossa senhora Ganhei 68 pontos, mano Meu Deus do céu Que partida insana, rapaz 10 abatizinhos aí pra vocês Então é isso, Tropinha O vídeo ficou bem legalzinho aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou, deixa aquele likezão pra fortalecer Se inscreve no canal Tamo junto É nóis, doidão Valeu, filho de Deus